Deus te escolheu, você é a bola da vez, você tá pra viver um tempo favorável de surpresas e de milagres Só quem é da fé vai ficar até o fim dessa oração Já me segue, clica nesse coração e salva porque você vai voltar aqui pra testemunhar Escreva aqui, eu preciso de um milagre pela fé Pai, nessa oração da fé eu te suplico a tua misericórdia ao seu favor Vida nesse cenário de morte, Senhor, restitui aquilo que foi perdido Toma a dianteira dessa preciosa vida e arranca toda pedra de tropeço, toda barreira, muralha Vai lançando por terra os gigantes, os problemas, as lutas Tem gente que está vivendo um quadro de falta, de dificuldade O recurso financeiro limitado, falta do alimento, do mantimento Outros acamados, impossibilitados, sentindo uma dor, enfermos Vai curando, meu Pai, vai libertando pela fé no poderoso nome de Jesus Muda a sorte deles para melhor Levanta-os para um tempo de oportunidade, de crescimento, de prosperidade, de paz, de amor, de aliança Renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor Tem gente que está abatido, Senhor Prostado, cansado, meu Pai Magoado, ressentido É tanta indiferença, rejeição Meu Deus, as lutas, os problemas estão trazendo um peso, Senhor O julgo está desigual e ela não aguenta mais, Senhor Parece que o mundo está desabando sobre a sua cabeça Mas eu te peço, Senhor Traz o alívio para esse coração aflito, inseguro, preocupado, temeroso Sem saber o que fazer Tem gente que está aguardando por uma resposta de longas datas Entra com providência Pois agindo Deus, quem impedirá As portas que o Senhor abre e ninguém pode fechar Eu já profetizo que toda ferramenta, toda arma forjada, preparada contra essa preciosa vida Não prevalecerão, Pai Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Em ajuda, Senhor Dessa alma, Senhor Ah, Deus, promova a reviravolta aguardada Faz o milagre acontecer Nós chamamos a existência Um tempo de oportunidades, de vitórias, de dupla honra De conquistas Aonde ela tocar, bendito venha ser Milagres venham fluir A coisa venha dar certo Senhor, abra portas de emprego, de oportunidades Que ela venha passar nesse concurso Que ela venha empreender, construir, reformar o seu lar Trocar esse imóvel que tanto ela deseja, Senhor Deus, sonda esse coração O Senhor sabe, meu Deus, especialmente como tocar, como surpreender Que haja luz, que o haja de Deus se manifeste nessa oração da fé Trazendo uma dádiva Abrindo, Senhor, portas Iluminando os seus caminhos Dando ideia Inspiração Sabedoria Para ela agir de forma pensada Equilibrada Madura, Senhor Ah, Deus Tem gente que está preocupada, Senhor Relacionamento por um fio Outros saíram de casa Deixaram ela na mão Senhor, está uma bagunça Restaura, meu Pai Coloca tudo em ordem No seu devido lugar Espírito Santo Faz uma obra linda Eficaz Glorifica o nome de Jesus Nessa causa Nessa empresa Nesse trabalho Nessa família Eu abençoo a sua casa Com todas as ricas sortes de bênçãos Vem o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Setu Uma bênção Você vai dar a volta por cima de cabeça erguida Grande será o galardão Porque você vai compartilhar Essa oração com no mínimo três pessoas Você vai ser anjo de luz nessa hora Já me segue Salva porque você vai testemunhar Clica nesse coração e confirma com seu amém Deus abençoe Graça e paz pela fé em Jesus Cristo